Salve, salve família, aqui é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Batalha da Serra Naquele pique de sempre, sarradeiro, não dá, reactizada de novo E dessa vez acabou de sair o som do Bialzinho fitileno iluminado Vamos ver como é que ficou, produção é de quem? A produção é do Ajax, brabíssimo de pegar Vamos dar o play agora Playzada Tô pegando na estreia, é brabo de pegar o Kri Vamos ver, estrite porra, fode Brabo de pegar Iluminado Bialzinho fitileno Bialzinho, brabo De vários, abençoado Ouro maci se espanta, mandado Beatzada Frouzada Leve ela pra base, é cena de filme No QG do Ajax, Norte pega FI Mesardão 4-7, L-7 Entendedores entenderão Jacaré virou mascote E tô na meta do cifrão A grossura do cordão Explanou minha condição Que é minha localização Complexo do alemão Eu vou pra pista de porte E a Glock hoje é meu porte Nós tá tipo carro forte Sempre em busca do malote Vejo minha vida fluir Minha coroa sorrir Sei que tem vários mandados Querendo me ver cair Refrãozada Bravo Cripizada, brabo Leno Bravo Respeito da pista e dos acessos Nem se fala Palavra é minha arma Então no caso O que não falta é bala Acelerando de nave Passo fazendo barulho Vários menores de idade Vivendo e vendo de tudo Falta de oportunidade Querendo vida de luxo Nessa que vários se vai Família fica de luto Passando a visão Tô fazendo dinheiro Avisei que isso ia dar certo Disseram duvido Barato e complexo Rio de Janeiro E pra quem quer saber de mim Avisa lá que eu sigo Iluminado Sonho delas Refrãozada Encaixou o beijo Refrão, brabo Abençoado Ouro maciço Espanta mandado Iluminado Sonho delas E terror de vários De vários Abençoado Ouro maciço Espanta mandado Iluminado Meia street, pô Brabão de pegar Amassado Abençoado Não dá Os caras amassam Os caras amassam Não dá Brabão de pegar Galera Da rua Rec Tá ligado Brabão de pegar Aí Amassado Belzinho chegou bem Neno também Refrãozada Braba Bitizada Amassou A Jax Brabíssimo de pegar E é isso galera Se você curtiu Deixa o like Favorito Se inscreva no canal E é isso Tamo aí rumo A 6 mil inscritos É isso É a serra porra A 7 mil inscritos